AAAAAA! Papai! Não! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Levanta a mão! Levanta a mão, cabrudo! Levanta a mão agora! Levanta a mão agora! Você vai comer meu filho! Seu filho da mãe! Para com isso! Ele levou meu novo pet, papai! Ele é meu novo pet! Tá bom? Seu pet? Um pet! Como se fosse um cachorro! Isso aqui é um xoxô! Xoxô Charles! Meu Deus, eu não tô acreditando nisso, filho! O que você tá fazendo com o xoxô Charles aí, cara? O que você tá fazendo beijando essa mocréia? Homem-Aranha, você não tem domínio nem do seu filho! E olha só, xixi! Como você deixa? Calma, calma! Essa mulher não é uma mocréia! Primeiro você tem que respeitar ela! Ela é minha atual namorada! Ah! Fugo mocréia! Toma, porra! Toma, porra! Fugo! Eu vou te pegar, pirralha! Nunca, papai! Olha só, mais respeito e menos confiança, bebê-aranha! E ai! To México! O que? ... Ai, Minha garota mimado! Graças, Nossa senhora! Que vida! O meu Tchó, Tchone googol! Ai, Elequina... Ela acabou com ele, Elequina! Aaaah! Eu não se... Ai, desculpa, bebê! Desculpa! Ai! Vouquote! Você fait your cerimbs area! Sabe souperua? Quê é que eu vou fazer com você? Cuidado! Ai, vai, vai, vai! Seu cênis é penal! Você acabou com a minha moto! Vocês querem destruir tudo que eu tenho! Quer saber? Quer saber de uma coisa então, garoto? Cadê você, Bibi-Aranha? Volta aqui! Volta aqui, Bibi! Você quer saber quem eu sou? Eu sou o novo Jens Salman, rapaz! O novo Jens Salman, rapaz! Vem, que o pai vai te pegar! Vem, vai, vai, vai! Vota aqui! Volta aqui! Você nunca vai me achar! Lixo! Aí, mulher alequina! A gente vai ter que pegar uma moto e ir atrás desse bebê-Aranha! Cadê a mulher? Ué? Eu tô aqui, eu tô aqui, olha só! A gente vai ter que agradecer seu filho, viu? Porque... não é normal! É bom que ele é ligeiro, na altura dessa ele já tá olhando o que a gente tá fazendo, então tem que falar rápido, entendeu? E devagar e lentamente! Meu Deus! É o Duende Verde fazendo mal com alguém! Duende Verde? Como assim? Não faz sentido nenhum! É, claro que faz, Duende Verde! Oi, Duende! Obrigado por me mandar esse áudio, Duende! Você tá fazendo quem de refém? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Você tá fazendo mulher Hulk de refém? Meu pai não gosta dela mesmo, então que ela se exploda lá na Hillmane! Tadinha do Thiago aqui! A gente não pode deixar isso acontecer! A gente não pode deixar isso acontecer! A gente pode seguir, a gente pode seguir aqui! A gente pode seguir aqui! Vai, 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 vai! Ah, eu esqueci de uma coisa! Aqui ó, bota o rastreador no carro dele! Ai, xixi! Botei, botei, botei! Vai, vai, vai! Vai, vai seguindo, vai seguindo! A gente tem que descobrir aonde é que é o covil do Duende Verde pra ver o que que ele tá fazendo com a mulher Hulk! Sim! E seu bebê? Ele tá ajudando o Duende Verde! Como assim? Como que ele tá ajudando o Duende Verde? O que que eu errei na criação dessa criança? Olha como é que ele dirige como um maluco! Parece que ele tá bêbado! Parece o tio Ben dirigindo depois que sai do bar! Sim! Será que o tio Charles mordeu ele? Ele tá infectado? Uou! O tio Charles? Por isso que o tio Charles era uma aranha! Ele deve ter mordido o bebê aranha! Ó, o covil do Duende Verde chegou! Deve ser por aqui! Pronto! Ai, deixa eu sair desse carro! Ah, opa! É! Cheguei no covil! Ué! Sai do carro! Vamos procurar! Vou entrar nessa porta aqui em secreto! Tem alguma coisa de arra... Peraí! 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 Isso aqui é a casa da tia May! Ué! Pode ter uma passagem secreta! Tá, tá, tá! Ele vai entrar! Olha o tio Charles morde! Não! Ele tá falando do tio Charles morde! Ah, tio Charles! A palavra secreta é... Chachachavasca! Nossa! Chachach... Não, a gente vai ter que falar! Tá! Vamos lá! Vamos lá! Chachachavuasca! Chachachavuasca! Chachavuasca! 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 Meu Deus, onde é que a gente tá? Oi, meu amocinho! Chachavuasca! Não tô me detendo de nada não, tá? Só me seguir na nossa fábrica de humanos! Olha ali! Tá o bebê aranha namoradinha dele! Meu filho! Ele tá namorando já! Você e a minha ele já namora? Homem e a aranha você faz! Olha só! Aqui vai ter uma simulação de como acabar com gente boazinha! É, menininha, pode me seguir! Meu filho! Meu filho virou a minha maior decepção! Ele tá virando um vilão! Toma, Julia! Nossa! Toma, seu peixe! Toma! Ipa, desculpa! Desculpa, empregado! Pronto! Vamos aqui! Deixa eu fazer uma gracinha aqui com ele pra ver se ele... Ai, corre, corre, corre! O que que é isso que jogaram aqui? Quem que fez isso? É mozinho! Ah, mozinho! Quem fez isso vai pagar com a própria vida! Ainda bem que você era um robô da inteligência artificial e tava olhando pela webcam! Cuidado, cuidado! Cuidado! Tô com medo do seu filho! Acabei com o geral! Acabei com o geral! Não tô nem aí, não tô nem ligando pra nada! Não quero saber! Eu só quero desculpa no dele e fugir de moto! Foi meu funcionário! Ai, falando de moto, tem uma moto não! Meu funcionário! Eu tive com raiva! Vem pegar a moto, Arlequipe! Seguindo de moto, melhor já! Não, já tem que voltar com ele depois! Nossa senhora! Um gato nervoso! Ô, seu funcionário! Eu tô com raiva! Então eu vou fazer isso com você! Que não queimou? Não, fode isso! Seu... 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 Astroondoso! Tinha uma moto lá pra você pegar! Toma! Não! Meu filho tá virando um bandido! Olha, seu astroondoso! Toma essa, bebê-aranha! Eu não vou deixar você fazer isso! Não vai nem um segundo que eu nasci aqui! Eu te dei muita muita solta! Você tá... Tá ficando assim! Eu te botei em colégio particular! Te paguei curso de inglês e curso de espalhão pra você ficar nessa palhaçada! Meu Deus, ele virou uma prenda! Eu sou filho! Sobe na minha moto, moleque! Sobe na minha moto, moleque! Sobe na minha moto, moleque! Eu sempre fui o Tchó Tchó Charlie! Ah! Não era, bebê-aranha! Eu vou te seguir! Hahaha! Volta aqui, aranha! Forre, forre, forre! Foge! Foge, 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 foge! Foge, foge, foge! Foge, foge! Eu vou te engolir! Nunca que você vai fugir! Quando você menos esperar eu vou estar na sua frente! Ele é muito maluco! Foge, foge, foge! Eu era um bebê! Volta aqui, homem-aranha! Toma essa! Vou te devorar! Seu salafário! Ah! Ah! Oxi, já matei? Já? Meu Deus, eu acabei com ele! Não! Toma! Não! Vou devorar a sua moto! Não! Não! Seu salafário desgraçado! Volta aqui! Meu filho, homem-aranha! Eu vou invocar o meu poder do mal também! o poder do mal porém! O poder do mal porém! O poder do mal porém! Isso! Ah! Papai! Cucu dadá! Cucu dadá! Cucu dadá! Ai, cucu dadá! Já saiu, papai! Já saiu! Cucu dadá! Cucu dadá! Yeah! Vocês me salvaram! Mais um dia em mais uma vitória estrondosa do Homem-Aranha Fugindo de moto E a sua família fugindo de moto We are the champions Musiquinha da Família Aranha, papai Nunca mexa com a Família Aranha, vai Agora vocês tem que ouvir a musiquinha da Família Aranha Porque nós, somos os Aranha Ninguém mexe com a gente Nós, isso vai jogar veneno em vocês, eu filhada Porque você está tentando E eles só querem você Sete e fazer a melhor coisa Então, se você tem um bom trabalho Don't slack off Wake up every morning Make uma boa impressão Don't do nada que eu não fazer E quando você faz dinheiro